Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Next lança mais uma conta digital, a nova conta digital do Next NextJoy, a nova conta para menores de idade Você vai gostar dessa conta divertida, totalmente grátis do Next para o seu filho, que é menor de idade totalmente descolado dos cartões NextJoy é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Olá pessoal, meu nome é Jean Carlos e estou aqui em forma de agradecimento ao Leandro e ao canal Cartões de Crédito Alta Renda que com muita disposição proporcionou muito conteúdo e principalmente muitas dicas que me fizeram hoje estar onde eu estei e conquistar tudo que eu conquistei com esse ramo financeiro estou com vários cartões bons e principalmente estendeu-se a toda a minha família por isso não se esqueçam de se inscrever se virar membro se possível e participar de todos os vídeos que possível para vocês também conseguirem conquistar tudo que vocês mais sonham gente, o Next acabou de fechar uma parceria com a marca Disney NextJoy junto a sua conta digital terá cartões diferenciados para o público jovem novidade do Next vamos a nota então da assessoria de imprensa do Next depois eu volto com mais novidades para vocês o Next Banco Digital do Bradesco se aliou a Disney para crescer junto ao público de menor de idade nesse sentido acaba de lançar o NextJoy uma conta gratuita voltada ao público de 0 a 17 anos de olho em uma parcela de 54 milhões de brasileiros conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística IBGE o objetivo da iniciativa conforme o banco é auxiliar os pais responsáveis e seus dependentes nos processos de educação financeira desde cedo para isso contará com os personagens da Disney para promover o aprendizado de maneira lúdica e interativa com a parceria o Bradesco sela o primeiro projeto na América Latina que une uma instituição bancária e a Disney para incentivar a educação financeira das crianças e adolescentes o NextJoy oferece recursos únicos de interatividade, educação e soluções financeiras que conectam pais e filhos nossa projeção é alcançar cerca de 300 mil clientes até o final de 2020 afirma Octavio de Lázaro Júnior, presidente do Bradesco, em nota o NextJoy foi desenvolvido em um novo aplicativo integrado à conta do Next dos pais ou responsáveis legais assim eles podem gerenciá-las por completo a conta para menores deve ser criada pelos pais ou responsáveis e oferecer serviços como cartão de débito, transferências e educação financeira além de trilhas de conteúdo sobre finanças que reforçam a importância de consumo responsáveis o NextJoy possui funcionalidades como mesada programada e missões que são tarefas educativas para o usuário realizar com recompensas não financeiras acrescenta Lázari o Next encerrou o mês de junho com 2,7 milhões de clientes o Bradesco espera bater a marca de 3,5 milhões de usuários até o fim deste ano em uma parceria para dar vida própria à operação o banco está segregando seu banco de tal fase que deve ser concluída também em 2020 em outra frente tem reforçado seu portfólio de produtos depois de integrar o Next à corretora Ágora agora avança sobre o público de menor de idade bem gente, a conta do Next digital para crianças também será totalmente 100% grátis ou seja, você vai abrir a conta pelo próprio aplicativo do Next já existe uma aba NextJoy no próprio aplicativo do Next onde você será aí convidado caso tenha interesse de abrir uma conta para o seu filho menor de idade de 0 a 17 anos e você pai ou responsável será logicamente o responsável pela conta e terá aí muitos benefícios inclusive educação financeira para seu filho será uma novidade junto a Disney junto aos personagens que terá aí junto ao NextJoy para as crianças vamos ao vídeo então que o Next preparou para o Next ensinar educação financeira para jovens e crianças pode ser mágico apresentando NextJoy a conta digital Next com um app para você e outro para os seus filhos com toda a magia da Disney tem missões para serem cumpridas cartão de débito físico e digital mimos exclusivos mesada programada é muita tecnologia várias opções de skins dos personagens conteúdos de educação financeira de um jeito mágico em breve disponível para todos os clientes Next Gostaram do vídeo? Novidade do Next chegando você será os primeiros aí a poder abrir a sua conta do Next clica lá NextJoy coloca que você tem interesse em abrir a conta na hora que disponibilizar será um dos primeiros abrir uma conta para o seu filho de 0 a 17 anos então está aí para vocês a novidade do Next mais uma chegando para vocês para completar aí o portfólio de produtos do Next NextJoy está chegando para vocês aqui no canal cartões de crédito alta renda pessoal eu espero que vocês tenham gostado de vídeo vamos para os abraços então abraço de hoje para nossos membros do canal todos os membros o membro iniciante o pleno alta renda eu amo alta renda e sou o Black Card Luxo aqui no nosso canal você pode virar membro também é só clicar neste botãozinho azul que eu estou mostrando aqui na tela do vídeo você clica aí você vai ser transportado aí para o grupo o clubinho e você escolhe qual categoria que você quer e eu vou te mandar sempre um abraço viu aqui para o nosso canal cartões de crédito alta renda pessoal eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo até o próximo fiquem adeus tchau 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 tchau